Você já ouviu falar em nano-fills? Então, hoje nós vamos conversar com a Cris pra saber dessa técnica que você pode aplicar de maneiras diferentes, dependendo do estilo e dependendo das dúvidas da cliente. É isso, Cris? Expliquei direito? Isso mesmo. Explicou. O que é nano-fills? São risquinhos, é a micropigmentação. Nano já diz, mínimo. Isso. Então, esses risquinhos, eles são finos, imitando os fios naturais da cliente, no sentido dos pelos. Porém, nesse caso de hoje, não é a micropigmentação com as sobrancelhas bem modeladas. Bem definidas. Bem definidas, não. Não é feito o completo procedimento, digamos assim. Por quê? Porque é feito apenas em alguns pontos, no caso pontos específicos, onde ela tem falhas. Então, no caso da modelo de hoje, não nascem fios naquela região. Essa primeira cliente que a gente tá mostrando as imagens, ela não tem fios? Não. Em alguns lugares, no início da sobrancelha. Isso. Na verdade, ela tem a sobrancelha esquerda um pouquinho mais baixa que a direita. Ok. Então, com o nano-fills é possível corrigir essas pequenas falhas. Pra ficar simétrico. Isso. Ficar o mais parecido possível, fazendo risquinhos apenas naquela região. Uhum. Isso aí vai dar simetria. Isso mesmo. Porque isso é uma coisa natural. Uma sobrancelha é de um jeito, a outra é diferente. A dela em cima, você vai corrigir com os nanos-fills, pra ela ter certeza que fica bom. Porque ela tem medo. Sim. E como tem outras clientes também, que elas veem, tem sobrancelhas lindas também, volumosas. Porém, acabaram afinando em algum momento de fazer o design nas sobrancelhas e estão em processo de recuperação dos fios, mas não querem ficar ali seis meses com as sobrancelhas falhadas, tendo que usar lápis em casa. Que é o segundo caso, que é a cliente da Milena. Isso. Aham. Ela é esse caso. Vai nascer, mas ela não quer esperar. Isso mesmo. Aí ela não quer esperar, é possível fazer risquinhos apenas naqueles pontos, né? São fios estratégicos, alinhando as sobrancelhas da cliente, pra que possa nascer aquele fio sem ela ficar com a sobrancelha falhada. Nesse período de seis meses, o risquinho, ele já sai, porque não é a maquiagem definitiva. E o pelo que tá vindo também vai encobrindo. Isso mesmo. Milena, me fala, você tá aplicando nano-fios nessa sua cliente. Pra quê? Qual a finalidade dessa aplicação? A gente tá fazendo fiozinhos que imitam o fio da sobrancelha dela. Que ali onde ela tem a falinha, provavelmente vai nascer um pelo. Mas enquanto ela tá nesse processo de aguardar a sobrancelha recuperar, a gente faz os fiozinhos que imitam os fios naturais dela. E quando vier o fio, já encobre esse risquinho. Isso, que no processo de crescimento do fio natural, o fiozinho vai sumindo naturalmente. Vai encobrindo esse nano-fioz. Na verdade, isso é uma técnica pra não deixar a sobrancelha falha até vir o pelo natural. Pra que a cliente não se incomodar com as fiozinhas dela, enquanto ela tá nesse processo de recuperação. E aí, nesse processo, já vem o natural, quer dizer, ninguém percebe nada. Isso, e a sobrancelha fica linda, perfeita. Muito bem, você viu? Então, tem diversas aplicações de nano-fios. Além de todas as outras técnicas que você encontra aqui em Crissanches. É isso? Isso aí. Obrigado. Obrigada a você.